Olá, seja muito bem-vinda ao Movimento Muitas Mulheres, que tem o patrocínio de Duda, uma plataforma de webdesign onde você pode construir o seu site, o seu blog e o seu e-commerce. Eu sou a Dani Antrudo e nessa temporada vamos falar com mulheres na cultura e nas artes. Nesse episódio de estreia eu vou conversar com a Catarina Conte. Ela é atriz, professora de teatro, produtora, editora e dubladora. Confere aí com a gente. Oi, pessoal! Então, como a gente comentou na abertura, estamos aqui com a Catarina Conte. Esse aqui é um episódio de estreia das mulheres na cultura e nas artes. E, Cata, antes da gente começar nas perguntas, queria que você te apresentasse um pouquinho. Então, meu nome é Catarina Conte. Eu hoje me considero uma atriz multiartista. Porque eu acho que como a minha formação como artista começou como atriz, e é um dos lugares onde eu mais consigo brincar e ter prazer, então eu gosto de me definir atriz multiartista porque a minha prática passa por outros meios. Então, ela passa pelo audiovisual, ela passa pelo som, pelas sonoridades, ela passa, enfim, pela performance, passa pela edição de vídeo. Então, como eu brinco um pouquinho com tudo isso, eu queria buscar um nome que contemplasse isso. Então, atriz multiartista. Essa sou eu. Legal, que bacana. Bom, e a minha primeira pergunta tem a ver com a tua infância, porque, para quem não sabe, a Catarina Conte, filha de pais artistas também, atores e diretores. E eu tenho uma curiosidade, na verdade, de saber que tu, desde a infância, tu foi incentivada também na tua casa. Sim, pois. Meus pais nunca me incentivaram muito, assim, né? Tinha uma coisa de... Eu estava sempre junto com eles. Então, não tinha uma coisa deles, ai, vai fazer teatro. Eles me colocavam em cursos de teatro, enfim. Mas acho que assim como colocavam, né, enfim, o teatro as pessoas buscam muito, não como fim, mas como meio, né? Meio de se expressar para o mundo, enfim. Então, eu sempre fiz teatro desde pequena, mas eu nunca senti um incentivo do tipo, ai, um dia tu vai ser uma atriz. Eu até me irritava um pouco quando, assim, amigas do pai e da mãe falavam isso e tal. E aí, o que acontece foi que, quando em algum momento eu decidi ir para esse lado, meus pais me apoiaram, simplesmente. Mas eles em nenhum momento me pilharam daquilo, né? Então, eu sempre lembro de uma frase que eu penso, assim, que tem uma diretora de teatro francesa, que é a Riane Mounouskin, que ela dirige o Teatro de Soleil. E ela, no livro dela, tem uma pergunta, assim, que o pai dela era do cinema e tal. E aí, uma mulher pergunta para ela, assim, o quão determinante foi o teu pai para tu ter escolhido fazer teatro? E aí, ela diz uma coisa que eu lembro que eu chorei. Ela falou assim, o meu pai foi determinante porque ele me amava. Então, eu posso dizer isso para os meus pais, sabe? Eles não me pilharam de fazer teatro, mas eles me amaram tanto que eles me permitiram fazer teatro. Sim, exatamente. Lindo mesmo isso, né? É lindo isso, né? E na tua infância, assim, porque, claro, como tu te define, né? Uma multiartista. Então, tipo, tu já escrevia, tu já desenhava, tu interpretava? Como é que... Como que tu era, assim, quando criança? Eu tinha um blog... Eu escrevia muito, eu inventava peça. Tipo assim, eu pegava um livro que eu gostava muito e eu pensava, ai, quero fazer uma peça desse livro. Daí, eu começava a escrever. Nunca terminava. Mas eu sempre tinha projetos muito legais, assim. Daí, teve uma época que eu mexia no Word, lá com sete anos, por aí. Aí, comecei a escrever contos. Eram uns contos bem idiotas, assim. Tipo, ah, hoje eu acordei, vi um urso, o urso matou outra pessoa e acabou o conto. Mas eu ia lá e escrevia, e, né, tinha todo um sonho de ter uma coletânea. A primeira coisa que eu quis fazer foi ser artista plástica, porque eu tinha uma tia artista plástica que me levava no ateliê dela. E aí, eu brincava com ardilas e tal. Eu sempre estudei em colégios que incentivavam muito. Então, eu sempre brinquei com a arte, né? Então, com a escultura, com a escrita. O teatro que foi entrando depois. Engraçado isso, assim. Mas a escrita e as artes visuais, assim, de certa forma, chegaram antes. Mas, com certeza, se tem uma coisa que eu sabia fazer quando era criança, era brincar com a arte. Que bacana. E como é que era pra tu mostrar isso pras pessoas? Por exemplo, porque assim, eu vejo que tem gente que faz, enfim, que escreve bem, que pinta, enfim, mas não mostra pra ninguém. Porque é tão autocrítica, né? Que tipo assim, quem que tá perfeito pra eu mostrar? Isso pra ti? Foi fácil? Foi difícil? Assim, tu expor isso pras pessoas? É muito louco. Porque assim, eu acho que, né, tirando... Pra mim, sempre foi fácil mostrar. Embora eu já tenha mostrado muita coisa horrorosa que eu já fiz na minha vida. Mas eu nunca tive esse problema de, ó, fiz uma coisa que é ver. O meu problema entra no não fazer. Aí eu acabo não fazendo. Se a minha autocrítica me atrapalha, eu acabo assim, ah, eu tenho uma ideia muito legal e nunca concretizo. Mas se chega o ponto de eu levantar e fazer, eu quero mostrar. Que aí é quase como um tipo assim, eu preciso que tu veja pra eu saber que eu fiz. Sabe? Porque o meu problema, às vezes, de baixa autoestima e de não acreditar no que tu vai fazer, ele entra antes de eu fazer a coisa. Ele já nem me deixa fazer a coisa. Então, por isso que eu acho que eu tive... E eu acho que foi super bom. Errei muito na vida já e devo errar muito mais. Mas errar e mostrar pros outros, errar e mostrar pros outros com um certo orgulho, né? Tipo, ó, fiz isso aqui até agora. Não gostou, o problema é teu, mas é isso que eu fiz. Sim. Bem ou mal, esse meu lado me ajudou. Acho que, claro, psicologicamente falando, ter pais que me amaram muito, que me ajudaram, né? Me apoiaram muito, filha única. Todas essas... Colégios, de certa forma, me ajudaram a não ter vergonha, né? Então, eu acho que isso é uma vantagem, mas eu sei que isso não é uma realidade. Né? Eu sei que não é todo mundo que é assim. Eu tive essa facilidade. Também paguei muito mico. Também já aconteceu muito uma cena. Ah, olha que lindo que eu fiz e era uma bosta o que eu tinha feito. Mas a gente aprende, né? A gente falha. Aí vai. Tá certo mesmo. E agora, antes da pandemia, tu tava em Londres, né? Inclusive, tem uma amigona minha que te conheceu lá. Essas coisas de... Ah, é verdade! É. Essas coisas de Porto Alegre, porque a gente acabou não falando. A gente tá falando aqui de Porto Alegre, né? Total. E o que que tu foi fazer lá em Londres? O que que tu foi buscar lá? Ai, Gori, assim, ó, eu tinha me formado em teatro, né? As minhas formações são em teatro e em cinema. Então, tá, fiz cinema, foi legal. Mas é isso, né? Com 17 anos, a gente não tem ideia do que que a gente quer fazer. E mesmo que a gente acha que sabe, não sabe. Enfim. Então, eu me formei em cinema, me formei em teatro, sabia que queria trabalhar com teatro. Sabia que queria trabalhar com tudo isso, mas não sabia exatamente como que ia acontecer. Em 2015, eu já tinha uma coisa. Ah, eu tenho que sair de Porto Alegre. Porque eu cresci com isso, né? Ai, tem que sair de Porto Alegre, tem que sair de Porto Alegre, tem que sair de Porto Alegre. E daí eu, tá, vamos sair. E aí começou a... O Brasil começou a se apresentar num lugar tão esquisito, né? Final de 2014, aquelas eleições estranhas, Aécio, Dilma. Aí começa o impeachment da Dilma. Aí a festa foi ficando esquisita, sabe? Aquele momento da festa, todo mundo já bebeu demais. Tu começa a pensar, o que eu tô fazendo aqui? Então, me bateu um pouquinho isso. E eu pensei, cara, eu sempre sonhei em morar fora. Né? Tô com o dinheiro aí guardado há uns anos, né? O que eu vou fazer com essa grana? Que é minha. Que eu, né? Vou dar esse primeiro passo na minha vida. O que eu vou fazer? Daí eu vou arriscar o mais difícil que eu fui pra Europa. Por quê? Né? E aí uma coisa muito importante que vem é, eu fui pra Europa, claro que talvez eu estivesse pelos meus privilégios, né? Não vamos nunca esquecer. Eu sou uma menina, de classe média, privilegiada, enfim. Mas as coisas não teriam sido tão tranquilas se não é a rede de apoio que tu constrói, né? E às vezes uma coisa que tu descobre é que são outras mulheres que te possibilitam de realizar o teu próprio sonho. Então eu tive, por graça da humanidade, da minha história, de uma maneira muito louca, eu acabei conhecendo uma menina que virou a minha fada madrinha. Porque eu acho que quando tu faz viagens assim, tu tem que ter fadas madrinhas. E essa foi a pessoa que disse, vem ficar algum tempo na minha casa, não te cobro nada, que foi a Julie Bazacas. Uma menina publicitária maravilhosa, tá abrindo uma empresa maravilhosa chamada Calma. É ótima, procurem ela. Ela foi a pessoa que disse, vem pra minha casa aqui em Portugal, fica comigo, eu cuido de ti. E ela me deu as mortas. Dali eu fui pra Londres, porque tinha um sonho, né? Ai, aqui em Portugal, legal, bacana, mas já que eu tô aqui, eu vou lá pra terra do Shakespeare, que sempre foi aquela coisa, enfim. Então eu fui meio no fluxo da vida, Heráclito, assim, vamos embora. Cheguei lá, arranjei um emprego, e nas horas vagas, graças a uma outra fada madrinha, que foi a Manuela Albrecht, uma atriz performer que mora lá, que começou a me dar as bases, ó, te inscreve nesse site aqui, entra aqui. Então nisso, através da internet mesmo, eu consegui alguns trabalhos, então é um site lá, que tu põe teu perfil, tudo. Fui fazendo algumas conexões, então assim, eu vivi uma vida lá de que, de dia, eu trabalhava num café, eu servia as pessoas, eu fazia sanduíches, eu fazia, aprendi a fazer ovo poché, aprendi, sei lá, diferenças entre queijos e tipos de carne, e ao mesmo, aprendi a lidar com o material humano, né, lidar com pessoas fora da nossa bolha, e nos horários vagos, eu tentava trabalhos, e conseguindo coisas muito legais. Enquanto eu tava lá, eu fiz alguns curtas-metragem, bem bacanas, assim, numa realidade em que os curtas são pagos, né, então assim, uma coisa bem diferente daqui do Brasil, em que muitas vezes, ai meu Deus, o WhatsApp, ligado. Muitas vezes, vamos desligar agora, antes que seja tarde. Aqui. No meio da entrevista, né. Mas, enfim, foi muito legal, assim, porque eu consegui chegar nesse lugar, de fazer alguns trabalhos pagos, remunerados, mesmo sendo uma atriz latino, latino-brasileira, né, com essa cara, que pode ser de outros lugares, mas, né, me entendi muito nesse lugar, como esse corpo latino-americano, e o que isso implica, né, enfim. E aí, eu fiz agora, um pouquinho antes de vir pro Brasil, por causa da pandemia, eu tava em dois projetos muito legais. Uma peça, que a gente tava fazendo, chamada Closed Lens, que é, como se fosse, Terras Fechadas, que era sobre imigração. E era, é um elenco, é um grupo composto só por mulheres imigrantes, que fala sobre imigração. Então, a gente traçava um panorama de imigração no mundo inteiro, de uma forma bem poética, bem contemporânea e tal. E o outro trabalho que eu tava desenvolvendo, é um coletivo de jovens diretores que eu participo, que é, assim, ciceroneado pelo grupo Stone Crabs, que é um grupo de brasileiros lá. Então, foi muito, que não é só pra brasileiros, mas foi fundado por brasileiros, que é o grupo do Franco Figueiredo. Então, foi muito bacana porque eu encontrei lá uma comunidade latino-americana e isso fez com que, e também uma comunidade imigrante, e foi a gente se entender nesse lugar de, para o primeiro mundo, nós somos algo diferente, o outro. Né? E aí, no momento que lá a gente se coloca... Eu que aqui sou a base, né? A única coisa que me faz ser minoria aqui é ser mulher. Porque eu sou branca e sou privilegiada. Lá, quando tu não tem o teu privilégio porque teu poder aquisitivo não é o mesmo, a cor da tua pele não é a mesma, quando tu abre a boca, tua boca mostra que tu não é dali, daquele continente, né? Tu é o outro. E isso te coloca num outro lugar. E é um choque pra gente branca encarar isso. Então, pra mim, foi, além da parte como artista que foi interessante, foi muito rico pra meu eu artista e meu eu humano aprender o que é ser outrado, né? E é muito cruel, né? Então, é... Quanto mais a gente puder lutar por um mundo com menos outros e mais nós, melhor. É verdade, com certeza. Ai, viajei aqui, Dani, desculpa, tá louca. Oi? Oi, oi. Não, por isso, tu ficou falando e eu fiquei, assim, viajando muito, assim, na tua fala e lembrando de outras amigas minhas também que já moraram fora e realmente é o mesmo discurso que elas têm. Não adianta. Pode passar 10, 15, 20 anos, pode ter gringado. Mas lá fora, tu vai ser sempre um estrangeiro, né? Legal. E isso tem as suas benécias também, né? A gente descobri que, assim, o carinho, o afeto, tudo isso tem algo único no brasileiro, né? O jeito de amar brasileiro é o melhor jeito do mundo. Então, isso é uma coisa que eu aprendi lá e eu trago comigo. É, e eu tô pra te dizer que eu acho que a gente sentiu mais essa pandemia do que alguns povos, entende? Ah, sim. Porque essa coisa do abraço, nossa, gente, que saudade, sabe? Do que é do naval, do brilho, da alegria, da coisa. Isso que acontece, por mais que aqui eu nem era tanto, assim, da folia como, até era, mas não era tanto. Tu vai pra lá e tu vira assim, Gil, Caetano, Maria Bethânia, vamos, carnaval, caipirinha. Tipo assim, tu realmente se torna aquele clichê porque tu ama aquele clichê, né? Do estrangeiro. É muito louco. É verdade mesmo. Bom, e falando em pandemia, como é que tem sido trabalhar com arte neste momento de pandemia? porque nós, artistas, a gente precisa da aglomeração, né? Quem trabalha com produção de eventos precisa da aglomeração. Como é que tem sido isso pra ti? Ai, Guri, assim, eu pensei nisso, eu fiquei pensando assim, quando eu escuto alguma coisa dessas, a gente quer escutar alguém que possa nos inspirar, mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, então eu não acho que eu não vou ser muito inspiradora, então eu vou ser verdadeira. eu não tô num momento de grande produção, eu acho que é difícil trabalhar com arte em condições normais, nessa é mais difícil ainda, São esse tipo de iniciativa que mantém a gente vivo, né? Então as iniciativas online, tudo isso são saídas pra que a gente consiga exercitar algum tipo de criação. O que esse ano tá sendo sobre, ele tá sendo sobre me aprimorar em termos de alimentar a minha psique, o meu material interno, assistindo muita coisa, lendo muita coisa, ouvindo, conversando muita coisa, exercitando e planejando coisas pro futuro, mas a coisa de trabalhar, né? Eu vi que tem uma galera que tá tentando fazer coisas online, teatro online, enfim, eu estive envolvida com alguns projetos do tipo, e acho que é muito bacana que a gente possa se moldar pra essa nova virtualidade, porque acho que não é mais um substituto do real, é um novo real, né? Então vai ter o real da vida e vai ter esse outro real. E os dois vão se intercalar de vez em quando. Mas, então assim, eu acho que a noção de trabalhar num sentido de se sustentar, de se prover com arte nesse momento, eu realmente, é uma pergunta que me faz até sentir uma angústia, porque eu acho que não é uma coisa que eu estou numa situação privilegiada, devido a pé com a minha mãe aqui na pandemia, ela também tá nessa situação, minha mãe também é uma artista, também tá batalhando. Então, muito das saídas desse ano foi dando aula, esse ano eu dei aula de português, eu dei aula de teatro, eu dei aula de criatividade, eu tenho um projeto chamado Criação Solitude que eu desenvolvi durante a quarentena, que era uma monitoria com alguns artistas que estavam muito em crise, que não conseguiam mais criar dentro de casa, e eu lançava exercícios, fiz algumas preparações, né, tipo assim, pra político, pra professor, pra dentista, que queria aprender um pouquinho mais a lidar com isso. Então, foram projetos que a gente foi achando maneiras de ir, mas essa ideia de o que é ser um artista no meio da quarentena é tão difícil. Eu acho que a maioria dos artistas deve estar sentindo em vez de estar produzindo, sabe, eu acho que, então, assim, não é a resposta mais inspiradora, mas eu espero que se alguém que for artista estiver ouvindo isso e também estiver na mesma situação que eu, não se sinta mal e se sinta que eu acho que é um pouco isso, sabe? Eu acho que é o momento perfeito pra escrever, pra planejar, pra escrever roteiros, escrever contos, escrever possibilidades, ter ideias, desenhar, prospectar o futuro e com as cabeças mais inovativas tentar entender como usar isso pra fazer a arte hoje em dia. É, no geral, eu acho que foi muito desafiador pra todo mundo, independente da área da pessoa, né? Total, total. Muito desafiador. E na... Até foi legal, assim, tu abrir o coração, assim, porque eu vejo que, inclusive, nas suas redes, tu fala muito sobre isso, assim, do tipo, ah, tô ansiosa, tu vai lá e faz um vídeo, né, mostrando que tu tá ansiosa. Eu vejo, assim, que isso é muito verdadeira, que tu conversa muito com aquele teu público das redes. Tu acha que, inclusive, muita gente fala contigo ali justamente por isso, tipo, vai te procurar na rede pra, de repente, ver um apoio do tipo, tá, mas ela também chora, ela também fica ansiosa. Total, total. É muito bom isso, né, Bah? É muito legal. E olha que eu, eu não tenho uma grande, um grande Instagram, meu Instagram é pequeno, pequeno, porém acolhedor, e todo mundo é bem tratado, Adri. Mas, eu tô, isso, essa é uma brincadeira que tá sendo muito divertida, né? E perder, eu acho que uma das coisas é perder a vergonha de brincar. A quarentena, bem ou mal, autorizou todo mundo, né? Porque já virou, tipo, ah, agora é o novo normal usar o Instagram, é o cartão de visitas, e eu tô me aproveitando disso pra usar isso pra brincar, porque eu sinto falta de brincar. Eu sou, a gente é artista porque a gente quer brincar. Então, assim, quando eu era pequena, eu olhava uma pra cara de uma amiga, assim, a gente dizia, ah, vamos brincar de tal coisa. E aí, era qualquer coisa, né? Quando é criança, tu brinca, vamos brincar de porta. E aí, tem uma porta, e os dois ficam brincando, né? Então, eu senti falta. E aí, eu acho que, bem ou mal, há críticas, né? Quanto a usar o Instagram, e nananã, eu acho que são críticas super válidas, porque o capitalismo está aí, afinal de contas, é uma empresa, né? A gente tem que ter um certo cuidado, mas é uma janela que tá disponível pra gente poder brincar. E é isso que eu pensei, eu pensei que quanto mais verdadeiro eu for aqui, melhor vai ser o resultado. Então, vamos experimentar. Então, tá acontecendo de uma maneira muito fluida, assim, eu tenho umas ideias, daí eu penso, ah, isso seria legal, e daí eu paro tudo que eu tô fazendo, faço, me atraso pras outras coisas, mas tá rolando, assim. E eu quero tentar manter uma programação esse ano. Vamos torcer. Ai, que bacana. E tu já chegou a sofrer algum tipo de julgamento na internet por conta das coisas que tu posta? Olha, eu acho que não, porque eu não sou muito famosa ainda, assim, naquele ponto. Mas, assim, uma coisa que, então, acho que nesse quesito da internet, nessa fase, até que não. se aconteceu, foi alguma vez tão específica ou anpaçã, que tá, vai. Mas eu fiquei pensando muito sobre isso, né, tipo, tem o preço de ser quem se é. Eu acho que eu, a quarentena, teve uma coisa que eu fiquei pensando bastante, é nesse, no peso de ser quem se é. Eu sempre fui uma mulher muito, pela, eu sou filha de uma mulher que é muito livre. Sou filha de um pai muito bem resolvido e muito, muito que considera o pensamento a base de tudo. Então, eu sou filha da liberdade com o pensamento. Então, assim, o que que isso gera? Tensão, ansiedades, porque aí, eu me coloco nesse lugar de que eu tentar, enfim. Então, assim, com isso, eu cresci com muita liberdade de ser quem eu sou. Então, eu sempre conto, tem uma história que esses dias até publiquei. Quando eu era pequena, na escola, me chamavam de que eu tinha a doença da vaca louca. Porque eu lembro que qualquer coisa que eu falava, tipo, ai, hoje vai ter não sei o que no recreio, já, eu gritava, porque não cabia em mim a felicidade. E eu sou um pouco assim até hoje. E aí, claro, até hoje, as crianças olham pra mim e dizem, tu é louca. Até hoje tem isso. Ao mesmo tempo que hoje, eu adulta, consigo ver que tem um monte de gente que olha pra mim e diz, vá, que massa. E tem gente que diz, ai, me ensina. E tem gente que, mas sempre vai ter aquelas crianças dizendo, tu é louca? Sim. E até eu entender que isso não é loucura e sim, é só a quantidade de permissão que eu me dou pra ser eu, demorei. Então, eu vivi muito tempo, ai, será que eu faço isso que é o que eu realmente gostaria de fazer, mas talvez choque um pouco? Ou será que eu vou fazer o que eu acho que esperam de mim que é confortável e conhecido? Então, tinha momentos que eu ficava aqui e aí tinha momentos que eu ia pra lá e pensava, não, não, volta. E eu acho que agora eu tô nesse processo de eu vou ficar aqui mesmo, eu vou ficar aqui e aqui que tá bom, sabe? Aqui tá ótimo. E isso também eu acho que é muito uma coisa assim que eu acho que é uma das coisas que a experiência e a idade nos traz, que é a gente ter segurança, né? Tipo assim, cara, eu vou fazer isso, tu vai achar legal? Bacana. Não vai? Bacana também. Miguel Falabella, né? Tipo assim, bah, não gostou? Bah, Miguel Falabella pra ti. Sabe? Porque, e eu, olha, as mulheres falavam isso pra mim e eu pensava, não, não, não. Porque quando a gente é jovem, a gente é muito petulante, né? Bah, tem uma coisa. Às vezes a gente, o que mais tem hoje em dia na internet é assim, né? São pessoas dizendo, cola comigo que eu te mostro o caminho. Tipo assim, eu vou te mostrar o caminho e aí às vezes tu vai ver umas gurias de 20, 21, 23 anos, 22, e aí tu vê assim, gente. Enfim, quando eu era jovem, Adri, porque agora eu vou fazer 30 anos esse ano, a gente acha que sabe tudo, aí a gente ouve os conselhos de pessoas mais velhas e pensa, não, não, mas as mulheres mais, tipo assim, de 30 falavam pra mim, Catarina, não te preocupa, que tudo isso quando tu fizer 30 vai passar. E aí hoje eu realmente digo, hoje eu queria estar com 20 e poucos anos com a autoestima de hoje, com a certeza de hoje, sabe? porque realmente, pá, é complicado. É a frase piegas, que ela não é piegas, porque ela é muito verdadeira. Eu concordo total contigo. Total. E me conta uma coisa, situações machistas, como é que tu lidar com isso? Porque assim, a gente sabe, a gente, essa nossa liberdade, a forma da gente ser como a gente é, também acaba atraindo essas situações machistas que são bem complicadas, né? Nossa, totalmente, totalmente. Eu tive já várias situações que, enquanto elas aconteciam, eu não tinha totalmente noção, e aí eu olho pra trás e penso, Catarina, coitada, queria voltar pra mim e me abraçar. Mas assim, dentro do teatro, já tive professor, já tive diretora de teatro dizendo no meio do ensaio, tu te comporta como se tu tivesse seios grandes, teus seios são pequenos, tira o sutiã que vai te ajudar, sabe? E aí, de fazer eu ir no banheiro, tirar o sutiã, voltar pra sala de ensaio sem sutiã, pensando assim, tá, vamos lá, uma boa atriz vai conseguir fazer isto, né? Já tive diretor me olhando de trabalho grande, dizendo assim, olha, não, eu não mexeria no teu nariz, mas eu colocaria peito em ti, que eu acho que vai fazer, né? Eu já tive assim, muito, dentro dessa, desse ramo, do teatro, TV, publicidade, enfim, já tive várias situações em que eu, que na época eu achava que o que eu tinha que fazer era, tipo, e depois encarar uma posição de, não, 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 a gente é brother, comigo tá de boa falar assim, mas não é assim, né? E hoje em dia, eu sou a pessoa que tô dizendo, esses dias briguei com o entregador, entendeu? Tipo assim, entrega um cara do Uber Amado que chegou e briguei com ele, porque ele foi machista, hoje virei a chata do rolê, então é muito complicado, assim, mas então sim, já tive muitas situações em que eu achava que, por eu ser jovem e bonitinha, enfim, né, jovem, só de ser jovem já tem a beleza da juventude, eu me sentia muito olhada e sentia que eu tinha que corresponder àquele olhar sem grosseria. E, ah, é uma situação, né, o machismo esse seria o mais óbvio e tem o machismo velado de todos os dias, né, de tipo, será que precisa fazer assim? Será que precisa usar essa roupa? Por que que precisa ficar nua nessa peça? Né? Por que que precisa beijar outra pessoa? por que que precisa, enfim, né, por que que precisa, pra quê? Pra que isso? Qual é a necessidade? A arte, ela é subjetiva e quem tem que saber das razões são artistas, né? Então eu acho que a pergunta mais nojenta que tem é essa, é pra quê? Pra quê? Porque eu quis e não gostou, tá ótimo, porque a arte é isso, ela é que tu se relacione com o que eu tô fazendo, então se tu não gostou é ótimo, tá falando sobre ti, não sobre mim, né? É, exatamente. Ah, já fiquei brava! Tá louca! E o que me irrita muito é do tipo assim, ué, mas tu não é artista, tu não é tão belivre, tu não é tão... Ah, sim! Como assim? Né? Tipo, a legítima pergunta do esquerdomacho, né? Aham, total. Ah, isso não tem o quê? Sim, querido, sim, eu sou assim, mas pra fazer quando eu quero, não quando tu acha que eu tenho que querer. Exato. Não, e a coisa do artista mentiroso também, ah, não, porque ela é atriz, então ela mente bem, é uma ignorância, em cima desse arquétipo da atriz, tem tanta ignorância, tanta, 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 mas daí a gente vai explicando pra quem merece explicar, a gente vai tirando da vida quem não merece, e assim a gente vai indo, né? Exato. E agora tu comentou isso, eu me lembrei de uns vídeos que tu fez, te chamam, se fala Hells ou Hills? Hills. Hills, eu acho que é, eu não sei. Eu acho que é Hills, né? Porque é... E eu achei tão demais, tô falando justamente desses mitos, né? Tipo, ai, atriz então, ai, porque atriz sabe mentir bem, ai, então vai me enganar, ai, não sei o quê. Porque rola muito feliz também. Nossa, total, total, principalmente quando a gente lida com pessoas fora da bolha, né? O que é uma coisa maravilhosa, eu amo lidar com pessoas fora da bolha, de artistas e tal, porque, enfim, nos deixa mais em contato com a realidade, né? Mas é isso, as perguntas, às vezes, que acontecem, né? Quando tá fora da tua bolha, as pessoas acham que os atores, assim, tão sempre numa eterna orgia, nos camarins, e não é assim, né, gente? Não é assim. É uma arte, e que, claro, talvez haja uma permissão maior, porque pra tu encarar um personagem, tu tem que te desfazer de várias camadas tuas, que te tornam um personagem. Então, pra tu ser outro que não tu mesmo, tu tem que matar várias coisas em ti, e uma dessas coisas é uma inibição, um moralismo, enfim, mas isso é só um meio de tu conseguir depois trazer outros elementos pra tua pessoa. Então, então, é ignorância, é ignorância, mas quem tem ouvidos pra ouvir consegue entender, eu acho. É, é, exatamente. E me diz uma coisa, e o seu projeto pra 2021? 2021? Então, como eu falei, tô planejando bastante coisa, pra 2021, as pessoas podem esperar que vai ter curso online, vai sair o meu curso online de autenticidade e expressão, que é um curso que usa o teatro e a arte em geral, mas claramente partindo do teatro, que é a minha área de expertise, pra, enfim, não é conquistar a palavra, mas pra desenvolver e ter mais intimidade com a sua autenticidade e com a sua expressão pessoal. Então, é um curso online pra fazer em casa, não tem data ainda pra sair, mas sairá. Então, tô com alguns projetos de workshop também, enfim, daí já ao vivo, por Zoom, porque esse primeiro vai ser um curso que tu vai poder comprar e fazer em casa, quando tu quiser. Ah, legal. E aí temos algumas coisas em aberto, assim, se Deus quiser esse ano, se tudo der certo com o coronavírus, em março, vai estrear uma peça lá em Londres, que eu vou dirigir, que se chama O Céu Cinco Minutos Antes da Tempestade, que é de uma dramaturga paulista, chamada Silvia Gomes. Então, a gente tá com algumas coisinhas aí, tem o curso, tem peça, tem os projetinhos, tem o meu podcast com a Clara Corleone, chamado As Maratonistas. Eu ia comentar isso agora, porque ela me falou, assim, um pouquinho, deu um spoilerzinho. Total, isso, a gente tá com uma programação bem legal, vai estar, a gente vai ter, assim, já tem muitos episódios programados, então, fiquem atentos, tá no Spotify, e acho que vai bombar. E é isso, assim, estamos vendo, e dando também espaço para os novos projetos que virão, porque eu tenho certeza que vai vir muita coisa boa, se Deus quiser. Ai, que legal, né? É, eu também acho, assim, enfim, acho que agora até, né, vacina, assim, por mais que a gente sabe que ainda vai demorar, ainda um tempo para vacinar todo mundo e tal, mas eu acho que as coisas começam, assim, a gente começa a ter um pouquinho de esperança, né? Total, pelo menos ver a luz no fim do túnel, né? Tipo assim, devagarinho, mas começar a enxergar. Eu acho que o desesperador estava ali, principalmente no fim do ano, que a gente não conseguia planejar, não conseguia sonhar, né? E eu acho que isso é o mais importante, não pode perder o sonho, né? Então, assim, eu acho que para o artista ou para qualquer pessoa que é empreendedora, porque tem algo de artista, tem algo de criativo em todas as pessoas, para quem é criativo, tem que, parece muito romântico isso, mas tem que ter um espaço de sonho, e se esse espaço de sonho não está acontecendo, é hora de procurar um psicólogozinho, psiquiatrinha, fazer as meditações, fazer a yoga, cuidar de si, porque tem que ter espaço para sonhar, senão nada acontece. É verdade. Sabe quando eu era pequena, eu lembro que uma amiga da minha mãe sempre dizia isso, você sabe quando você vai morrer, quando você para de sonhar. Eu era pequena, e aí eu ficava pensando, nossa, essa noite eu não sonhei, então acho que eu vou morrer, porque eu já não quero sonhar, eu não tenho que dormir. Eu estava dormindo. Tadinha. Criança louca, né? Mas é muito verdadeiro, né? É muito verdadeiro, total. Muito, guria, porque é isso, tu tem que ter projetos, né? Porque aquilo, assim, que eu acho que são duas coisas, assim, a ambição, que é algo que é muito positivo, quando ela não vira ganância, mas a gente, sim, precisa ter essa ambição de acordar no outro dia, de produzir, né? E isso é sonhar, né? Sonhar também, quer dizer isso, né? Total. E ter essa esperancinha, né? Tipo assim, ai, vou escrever esse roteiro. Porque daí se tu for pensar, pra que eu vou escrever? Porque não sei o quê, porque o Brasil não sei o quê, bom, a gente já não faz nada. Então, faz essa primeira coisa que veio na cabeça, faz por fazer. E eu acho que isso foi uma coisa, a última coisa, mas acho que é interessante. Isso foi uma coisa que a quarentena me ensinou, a fazer as coisas por prazer. Porque às vezes é isso que vai te levar pra coisa que vai te dar dinheiro, enfim, né? Às vezes, há que se dedicar tempo pra ler algo, né? E ler e entender profundamente aquilo, pra que aquilo borbulhe na tua cabeça por um ano, até que tu vai ter uma nova ideia. Estar presente nas coisas, sem se preocupar com o próximo passo, enfim, acho que é mais ou menos isso. É verdade, é verdade. Eu ia até te perguntar o que a quarentena te ensinou, mas assim, tu acabou de me responder, né? Eu acho que é isso, eu pintei muito, desenhei muito na quarentena, li, vi filme, fiquei tempo com a minha mãe, me senti entediada, arrumei quarto, pensei, pensei, pensei. E eu acho que é isso, né? A gente entender que não dá pra fazer a arte, principalmente pra artistas, mas de novo, acho que isso passa por outros ramos também, não dá pra ter grandes ideias geniais quando o teu período de pensar e nisso é das duas às quatro, depois das quatro às cinco tu vai fazer outra coisa, e das cinco às seis. Há que se ter um deserto na sua frente pra criar alguma coisa, né? Então, pelo menos a quarentena nos deu esse deserto. É. Mas tem que ter coisa depois do deserto, senão a gente se perde muito também. Tipo assim, quarentena, tá, beleza, tu já me deu dez meses de deserto, agora vamos pro próximo. Vamos pro job agora, vamos pra realização. Exato. Guria, a gente tá nos nossos minutinhos finais, eu adorei o papo, tô adorando, inclusive. E aí, nesses minutos finais, então, eu quero deixar livre pra ti, pra tu, enfim, deixar aí teus contatos, enfim, todo que é algo. Então, pra quem não me conhecia, vai me conhecer agora, enfim, né, eu trabalho com isso, eu trabalho como atriz, trabalho como diretora, editora, né, edição de vídeo, também trabalho, e preparadora de elenco pra atores e não atores, né, então, não importa a tua profissão, se tu quer performar na frente de uma câmera, estamos aí, damos essa monitoria. E pra ficar ligado no meu trabalho, eu tô usando o Instagram como principal meio, tá tudo lá. Então, é arroba catarina conte, né, assim como tá aí no material. e eu achei, seguindo o Instagram, eu vou colocando as novidades lá. Ah, legal. Cata, quero te agradecer muito, então, de novo, obrigada mesmo por participar, por, né, dar esse tempinho aqui pra nós. Quem tá nos assistindo, espero que tenha gostado. Na descrição desse vídeo, tá os contatos ali da Cata, pra tu ir atrás dessa baita mulher, essa baita atriz, quer dizer, uma multi-artista, na verdade, né? E, então, é isso, gente, espero que você tenha gostado. Cata, um beijo enorme. Beijo, meu amor. Tchau.